Música Sentimentos e pensamentos antagônicos percorriam nossa mente enquanto estávamos acabando o mapeamento dos roteiros da Serra do Espinhaço. A euforia e a ansiedade em terminar um longo e minucioso trabalho se misturavam à nostalgia e à vontade de ir mais devagar, de degustar com mais calma cada metro de estrada que ainda faltava para chegarmos à Chapada Diamantina. E nesse maranhado de ideias e emoções, chegamos a Mucuji. Música Mal sabíamos nós que esse seria apenas o começo de mais uma linda aventura. Música Inúmeras caminhadas e pedaladas, muita natureza e histórias misteriosas. Ainda tínhamos muito para ver e viver nesse pedaço de Serra do Espinhaço, conhecido como Chapada Diamantina. Música Definitivamente, a viagem nunca termina. O fim é apenas o respiro, a pausa, para depois seguir. Música 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 Música